Esse MIBR Fallen no aquecimento, todo mundo tá dizendo que tá no estado, vamos ver na partida aí. E ele falou que tá no estado. Ali, rapaziada. Meu Deus, ela deu um tempo. Tem mais um. Tem mais um. Agora, eu sou o único. Calma aí, calma aí, pai. Você vai morrer. The King, minha nozada. Mais conhecido como The King na favela, tamo junto. The King of the Clutch. Bora rua, todo mundo, bora rua, bora rua, bora rua. Can I take my mind, we'll break? Police! AWC qui. CK Boi, ex. Can I take my mind, we'll break? CK Boi? Nice. não tenho que achando que é qualquer coisa que está aqui jogando com esses cara tá ligado isso que eu fico encabulado isso eu fico encabulado tá ligado em baixo que isso o último tapa liga nossa jogou bem som apareceu vida não vou nem falar nada você vai jogar sozinho rapaziada é o seguinte esse mi br falem no aquecimento todo mundo tá dizendo que tava estado vamos ver na partida aí e ele falou que tava e é bom que a gente vai falar sobre um assunto que tá querendo falar velho todo mundo tá falando todo mundo tá falando que tá tendo muito cheater no standoff 2 voltou com esse bagulho tá ligado eu não tava jogando no ranking de a duas semanas então não sei mas eu joguei quatro anos aqui é a quarta se tiver vai ser a primeira que eu tô jogando cheater aqui é b pode ir pode ir eu acho morrer levei o meu em morri 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 aí tem costa caramba tem no c 3 hs o cara não morreu não entendi essa agora não peraí 3 menos 28 rapaziada é o jogo tá indo de mal é melhor o jogo bom jogo bom e manela e mané lá lá ganho pra tropa dele bonito da indola nossa é muito ruim zinho velho não acho posição nunca caraca o cara tá comprando tudo falha compra cueca que ele usa comprar um tucano assim vou comprar logo um não vou lamber o teu cano pô mano não entendo de hacker não velho carai eu nem sabia que eles chegaram primeiro que eu ia gerar o b velho nossa tem famas aí na frente atrás ah mano eu esqueci que eles chegaram primeiro que eu no bomba e fui lá de pangua caraca o cara querido lá faz a boa aí clandestotelane hein vai amor pra botar na no início do vídeo hein vai pro highlight hein fazer a nice gorila roxo ó teu pescoço é agora hein lá vai clara godess ela não sabe o que ela faz ele viu 1 viu 2 estribui morre eu nem vi o cara botou pra lá botou pra cá fez aqui e fez ali retou de igual vou fazer só tudo só o patrick pegou uma batata nossa eu tava de faca igual um pangua meu deus do céu muito burrinho mesmo foi levou só um é o zete tá querendo me humilhar hoje eu percebi isso aí mano é o roberto vem comigo que tu vai ter que tu vai tu vai ai eu acho que é acho que é tomara será eu vou ruxar mesmo ruxa 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 tudo bem contigo ai meu deus tinha gente ali tá tudo tudo ali beleza tô indo tudo lá se eu morrer daqui a culpa vai ser tu hein tomara tá ali tá ali tá ali ali aonde nossa o zeste tá engraçadinho hein tá querendo fazer as graças dele inteira hoje aqui hein esse zeste tá maluco hein ahhh movimentação igual um pirulito nossa nossa eu não sei quem é pior ai eu meu deus do céu aquele lugar ali atrás é muito ruim não dá pra ver os caras não cara camufla caramba não sei quem é pior ai eu acho que é o a cara eu não vi até agora o Fallen que falou que tava cheatado é a menosada que falou ai né desligou desligou do rito no desliga em live aqui ao vivo ai o Paulinho tigela tá assinando o contrato e os cacete cês viram ali na foto dele levou uma no pé levou uma no pé tem dois ali no mínimo tem um pra rua aqui aqui não sei onde é aqui não hein tem mais um tem mais um brota peguei um ai eu pinei muito meu deus tô muito ruim Patrick cê acha que eu não percebi isso ainda acho que tem dois na rua pôrruzinho pra cara eita glória calma ai calma ai pai menos 93 nossa dois na rua a Clarissa jogando tá boa demais ali tomou o HS boa queria matar tá lagado hein pai deu speck na cara do Acre tá frisando tudo a cara dele pra mim ó o tap o rap relaxa nem te ouviu relaxa nem te ouviu Início de vídeo já Deixa o seu like aí quem tá no início Minha nozada Eu dei duas na Eagle Peguei a K, dei-lhe duas Dei-lhe 360 pra ficar bonito Meu Deus do céu, que jogador Posso? Caraca, ninguém na A mesmo Pode olhar a B, tem B Sai da minha frente Olha essa bang aí pra deuses Tem B já Claro que tem Bora, bora, tem no C lá, dois Que isso, da onde? Meio, meio, meio Tem meio, Aquila Ah, que isso Ninguém tá marcando ali, velho Eu tava na tela ainda Mata ali o cara Ai meu Deus do céu Cadê ele? Cadê ele? Não tá não, tô vendo não Ah lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Tem um lá, tem um lá Tá lá, tá lá Tá lá onde? Aquilo ali é onde? Ai meu Deus do céu Isso, tá aí, tá aí, onde você tá indo? Isso, isso, tá no céu, tá no céu aí Você tá vendo o que aí, cara? Eu tô vendo o que aí Caraca, meu binho O boneco tava lá, ó Bomber é nosso Mano, alguém tem que ficar no meio ali, rapaziada A gente tá levando o Léo usado lá Ué, acho que a gente que é burro, né? Tá os dois olhando pro bombe Tinha que ter um lá no meio, velho Eu tô olhando pro inferno agora nesse momento Pô, no meu sonho Quando eu sonho com o inferno Não é assim não, velho Ai, tô caindo pra sempre É bom que você já comece a jogar CS Tá na inferno Jogu, na moral, ganha logo aí, por favor Cadê a arma? Cadê a arma? Eu joguei a arma, ó Jogu Foi embora Joguim bonzinho Ieta, esqueci que eles tão vivos Deixa eu lhe telar eles lá Eu caí lá na Rush 2, velho Nossa, eles são tão inteligentes Que eles copiaram até o nome do Dust 2, né, bota? Rush 2 Meu sonho, se eles copiassem o Dust 2, pô, pueta Tem como me matar aqui, não? Tem não, tem não Só curtir a mesma brisa Nem desse Nem desse é caro, gente Ué, mas por que que esse cara tava escondido assim? Eu não sei, acho que é porque ele viu que tava Ele achou que tinha uns 3 vivos, né, tá ligado? Pior que eu voltei com o Coelho Sim, sim, não morre não Não, tá doido? Pode jogar aí, Zé Eu vou olhar o meio lá agora, hein, Aquilo Vai lá, vai lá, se eu cair Se eu cair de novo, eu vou bolar, hein Na moral, meu Tomara que caia Já usou? Nossa, pior que é a minha, a minha, a minha de sacola do cara Olha ali embaixo tu, na esquerda Esquerda, calma aí que eu tenho que me raciocinar Já tô aqui, já Ela não sabe que é esquerda e direita, não Todo mundo, ó, brota, 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 brota Já tô indo já Tem um, tem um, menos 84 Dei um Nossa, dei muito dano nos dois, menos 75 Vai, vai por cima, vai por cima, isso Nossa, volta FPS, em 40 Peguei um, tem outro aqui Morreu Que isso, pra mim tinha acabado já Deu pena, deu pena, deu pena, tá caralho Se eu não tá aí, tem que tá ligado que é Hanglight 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 Aca, aca, nice Ué, tu não tava ruim no início do vídeo lá que tu falou? Quem delou, quem delou, quem delou mesmo? Eu, eu, eu Não dá moral não, tá merecendo não Isso, minha vida Rapaziada, é o seguinte É isso aí, tá ligado? Aí, será que esse cara conhece a gente e desligou pra não ser banido, tá ligado? Mano, pode ser que sim, mano Porque ele no aquecimento tava dando bala muito estranha Não, eu não vi, porque eu nem morri pra ele Mas todo mundo chegou falando que ele tava cheatado aí Aí agora ele sabe que a gente tem canal e não tá acontecendo mais nada, tá ligado? Tem que já, tem que Tem que ser, tem que ser É B, é B, é B Vai ter meia, vai ter meia, Jota Tô bangada Tá vindo, tá vindo, pode vim, pode vim Ai, morri, tô vindo Nossa, dois, velho, que desgraça Mão merece 70 no bombe, Jacla, plantando Nossa, tô falando igual um paraíba Peguei o nosso corpo aqui Nice, acabou já, acabou já Nossa, que timing, eu vi um, o outro passou na frente Eu não sabia nem o que eu fazia no meu vídeo É igual o pilô do meu Nostalgia essa casinha Ah, é? Qual faca, qual... Eita, meu Deus Nossa, eu tô com sono, será? Tira, tira meu pau da boca Falando tudo errado, meu Deus Tira meu pau da boca Parece quando você vai fazer endoscopia, que você toma aquele remédio e você fica doido Parece quando tá meu pau da boca Não, é, fica dormente também Não, mas todo mundo fala Olha meio, vai ter que olha meio, hein Que eu tô com respawn, eu vou lá na... Não, não, ela é o meio da sua bunda Vou picar lá na ponta Picar na pica Pica na minha pica Eu tô na meio, tô na... Muitos A, muitos A Nossa, toda vez que eu vou meio é A, velho, meu Deus Já tô entrando, já tô entrando, hein Vai, sobe, vai lá por cima de novo, ó, cara Melhor forma Ai, tomei Nossa, eu tô ferrado de vinho aqui Nossa, menos zero no pau de tigela Calma, olha o nick do cara Ah, merda, não deu tempo de pegar Será que tá aqui em cima já? Vou dar um escopo, se vê Peguei um lá pro corredor Agora é a dupla, hein A dupla Viu de ser o perco, hein Ó Não pegou, não pegou Meu Deus, tem dois em cima... Isso, era tu Eita Um embaixo agora, no bom No mínimo contêiner, tava um Ué Caraca, eu não fui pra tela do Aquila não, viu Tô, eu tô no céu aqui do nada Eita Ai, minha cara Ai, 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 ai Ele é eu, né Ele tá dentro do contêiner Deu um vídeo citar Eita, meu Em cima Em cima Tem um vivo ainda, hein Vai dar vivo esse vídeo aqui Caraca, cadê o cara vivo? Vai dar vivo, o cara tá vivo Eu não vi que tava vivo, meu Ó, agora então É mesmo Leo Se eu vi, vem Devia tá base Devia tá base Ué, velho Ai, defusei sem top Não, Yoko, eu não vi nada Eu fiquei preso no céu, velho Tipo, como se fosse uma câmera cinematográfica, tá ligado? Aí, agora foi engraçado Dei dois no escopo, hein Duvida, hein Eu vou puxar, igual louca Nossa, na moral, eu não vou nem ficar no meio Porque se eu for no meio, é a ave Ai, tô malgado Eu acho que vai vir em meio É vir em meio, já Vamos ver se eles têm essa coragem toda É É, 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 é Falei, velho Se eu for no meio, eles vão lá, velho Certeza que a ave Ah, o Zeste que falou Não, o Zeste falou que a ave Eu tô na ave Tem lá pro corredor No fundo Tinha três Tem lá pro corredor, hein, velho Entrou, entrou no bomb Nice Coração, coração Os dois tá lá em cima, os dois Ele tá pra dar conta Hum, eu tenho um aí, cuidado do lado, amor Nossa Morreu Cantou bem isso mesmo? Ah, aí deu pra... Que isso ou a que linguiça? Ah, tô na ave É, mas ele pegou e rodou, né? Você tem que ter a noção que ele pode rodar Ah, aí deu pena Vou até recarregar que não tem nem bala nessa arma aqui Defuso aí Vai, clique No mínimo, né? Tá nesse esmolinho todo aí, como é que ele pega? Ai, o nojo de corpo daqui é muito estânico É hora que o tiro vai lá pra cima Vai pra qualquer canto o nojo de corpo daqui O tiro vai lá em cima Tipo, ele sobe assim, tá ligado? Léo, Léo, Léo E Brau, Brau, Brau Contra as leis da Fist E Brau, Léo Aí, ganhamos Duvide se ganha, hein? Ih, o meu vou ligar, bom jogo Eita Que, vai ligar? Nossa, velho, vagabundo tá cheatado Minha minha mãe, eu acho, hein Por que, por que, por que? Eles falaram que não ia ligar Eles sabem que a gente sempre faz vídeo Papo reto? Tacana dessa? Sim, sim Que no chat, isso? O meu vou ligar, bom jogo, não sei o que Rende aí, esqueci de ligar o cheat Ué, ué, ué Eita, estranho esse papo aí E eles estão em grupo Porque quando cai assim Fiquei de pé, grupo contra grupo Então a gente tá tudo junto Ah, é? É, você não sabia não, hein? Sim É Por isso que a gente caiu com o sedado Fiquei todos juntos Nossa, o tiro não pegou, velho Tem um lá em cima, rapaz Tem um lá direitinho aí na madeira aí, ó Ué, morreu já? Cadê o cara? Ali, rapaziada Aonde? Meu Deus, na madeirinha ali Tem um lá em cima, lá em cima Pra rua Que isso, rapaziada? Céu, céu Nossa, eu tô agarrado no chão Por que isso, velho? Anda, planta C4 Tava agarrado no chão, velho Eu ia pegar na faga, né? Mas, se eu não quiser Oi Oi Nice Não tô respeitando hoje Nunca respeito ninguém nessa desgraça Tô ligado? Mó 3 semanas antes de jogar, velho Que eu vou meter uma dessa aqui Jogar a rank Bora rua, todo mundo Bora rua, bora rua, bora rua Jogar a rank, tem que jogar a rank de direito Também o cold draw sem jogar Não, 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 não A minha é boa, né, pai? Qual é? Respeita Ai, tá em cima Calma, pai Tá nervoso? Come o ovo Peguei o céu Céu, céu não, CT CT morreu Boa, morreu Tá no bomb Nice Calma aí, pai Caraca Tá ligado, né? Um roundzinho eu tinha que fazer também, né? Tá maluco Pô, mora pra Deus ver, né, Patrick? Senão você não mexe, né? Senão eu não posto Bora bê, bora bê De sacanagem agora Só pra ver o que que dá Ver se dá view Vai, 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 bora De eagle Não, pode ir, pode ir Bom que sobra pra tomar Isso, bom que eu mato mais Pode ir Vai, todo mundo de eagle, hein Todo mundo de eagle, hein Bangar lá dentro Comprei o eagle, né? Vai vir aqui já, ó Tom, toma Ai, abri no meu pé Tem céu Céu, céu Não, morri de eagle Como é que pode? Uma coisa dessa Morre aí, rapaziada Morre aí, morre aí Não precisa ganhar não Que isso, hein, mano? Hs bonito, hein? Tá, céu Um Um embaixo Que isso, mano? Que isso? O último tá lá pra liga, amor Não, 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 não Tava lá pro bomba lá Isso, vai pra lá, vai pra lá Nice, nice, nice Nossa, jogou bem zoom, né? Parecia eu Vida, eu não vou nem falar nada Você vai jogar sozinho Isso aí Morri pra tela, hein? Shhh, deixa eu jogar Se ouvir, me fala Porque eu não ouço nada Anda, shill, mano Anda, shill Um dentro do bomb Chegou Clicou, se clicar fala Calma, calma Clicou não Hum, valeu, valeu, valeu Nice try Tá bom, tá bom Hum, tá cheatado, papai No vídeo se não ligou No vídeo se não ligou o hack, viu? Agora Mas foi cravado, hein? Nossa, mano, jogou na moralzinha Jogou mesmo, cara? Ele faz parte pro relato Só na hora que eu virei a cara Ele apareceu, que eu acho Só HS, fi Foi três HS ali Mira na cara Léo, Léo, Léo Caraca, puxa Aí deu a segunda Oi? A terceira foi mais padrão Cara a cara Quem clicou primeiro matou Mas as duas primeiras foi pica Bora, céu Agora ele na Bora, bora, bora Vou passar lá pro fundo No corredorzinho, tá ligado? Eu mato os três primeiros também Vou bangar uma lá dentro Já é, os que sobrar é eu E eu É muito doente mental essa desgraça, né? Cara, a cara lá dentro A flash, como é que te bangou? Uhum Como é que te bangou, né? Isso não tinha nem a da cara ainda E eu morri Ué, só descobriu agora? Parado, palameirinho Tinha uma Tinha uma Parada, pô Eu morri lá? Tem um na escada Morreu Que isso? Quanto tá essa merda então Ah, tem vim costas aí já Não vi nada, você tem Tem costas, duas costas Dois costas Dois costas Nossa, pinei muito Meu Deus Meu Deus Isso aqui já, já A escuridão é do vídeo já Tem lá na rua, Patrick Os dois no mesmo canto Aí vai dar bom demais Deu o view aqui já Olha o trader Clicou, clicou, clicou Clicou, clicou Clicou, clicou Clicou já, Patrick Lá do outro lado Isso Ué, não tem o piroca na bunda Pra sair correndo rápido, né? Não, só o fone aí que faltou Tá maluco? Vou escutar ninguém falando Em pra caralho na minha orelha E dando tiro Não sei o que Alguém tem a capa dropar? Não Vamos ver, vamos ver Eu, não Ah, esses são um ruizinho Vai ganhar, hein? É só pra fazer kill mesmo? Então tá bom Então já é É Pode dropar o bomb já? Os dois Ultimos rounds Eu pinei Gão de graça Nossa, fraquinho demais também Peguei o céu Deixa eu mocar o céu Acho que vou arruxar Merda Pegou, morreu Pegou, nada Peguei Morreu Não, já morreu Tá achando que é qualquer coisa Que tá aqui Jogando com esses caras Tá ligado? Isso que eu fico é encabulado Isso que eu fico é encabulado Tá ligado? Ele caiu do céu Nossa, você tá pegando Só pra dentro de baixo Aí deu Ih, rapaziada Tava cheatado? Todo mundo vai falar que não Que ele na partida Jogou na moralzinha Aí, mas Eu joguei pra caraca Aí, mas Será que Será que ele fez O que eu falei lá mesmo, velho? Você te ligado Porque a gente tava jogando E não sei o que Será? Eu acho que sim Eu não duvido não, mano O que vocês acham, rapaziada? Vocês tão pegando muito hacker? Deixa aqui nos comentários Tá ligado? Pra eu saber Porque eu nem tenho jogado tanto Eu vou começar a jogar de novo Tá ligado? Já tive minhas férias do game E é nóis, rapaziada Deixa seu like Inscreve no canal Inscreve no canal da rapaziada Que parece que foi do vídeo aí E é nóis Valeu Falou Fui